Contra a reforma tributária do governo Bolsonaro A proposta do governo federal para reorganizar o sistema tributário do país terá como base um tripé formado por mudanças no imposto de renda da pessoa física, na criação de um imposto único sobre consumo e serviços e no retorno de uma contribuição previdenciária sobre movimentações financeiras De acordo com o Marco Furtado, esse imposto vai incidir sobre todo e qualquer pagamento o que não quer dizer toda transação financeira, que inclui também saques Para a indústria não é imposto bom, porque incide para todas as fases de forma acumulativa Para o conselheiro Lauro Chaves Neto, do Conselho Federal de Economia o imposto não possui caráter contributivo justo É o imposto regressivo Isso quer dizer que a alíquota vai ser a mesma para quem movimenta 10 mil e 1 milhão de reais Esse tipo de imposto foge totalmente do princípio de que quem tem mais renda teria uma alíquota maior Na opinião de Schubert Machado, diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários a ideia de indicar impostos que incidem sobre a produção e consumo no país para simplificar a carga tributária pode ocasionar problemas maiores Na tentativa de criar uma nova estrutura para tributar todos os bens e serviços da economia brasileira a proposta mantém a participação de estados e municípios para regularem suas alíquotas Com isso, um novo órgão irá receber esses valores e repartir o valor arrecadado Isso cria uma situação totalmente complexa Podendo até potencializar uma guerra fiscal no país Nesses dois projetos, não há nenhuma emenda constitucional para mudar o nosso sistema tributário No sentido de cobrar mais para quem ganha mais Os dois projetos que estão sendo debatidos no âmbito da reforma tributária Mas o governo e a proposta de emenda constitucional, PEC 45, que tramita na Câmara não levam em consideração a situação das classes mais baixas Na tentativa de acabar com as deduções de gastos com saúde e educação também gera divergências Machado avalia que a extensão das deduções pode ser prejudicial aos contribuintes uma vez que essa medida não é a favor do governo mas uma contrapartida à falta de serviços de qualidade prestados na área de saúde e educação O governo tem a obrigação de oferecer esses dois aspectos ao cidadão Já que não oferece isso, possibilita a alternativa de deduzir os gastos E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha E aí, gostou do vídeo? Como se dite, se inscreva no canal, mandei e assinenções de gastos E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?